Ela quer entregar as coisas para você. Quando você descobre que aquela mulher tem esse perfil comportamental de atos de serviço, ou aquele guerreiro também que gosta de fazer algo parecido do tipo para a sua sereia, isso é prova de amor. E se você não entende isso, realmente você precisa aprender mais sobre relacionamento. Um outro hack muito importante, eu estou dando os cinco sinais, e dentro dos sinais eu dou alguns hacks, tá? São aquelas dicas específicas para você poder conduzir quando ocorre isso. Fica atento aqui. Seguindo essa linha, um outro ponto maravilhoso aqui, dentro dessa linha dos contatos físicos, é você prestar atenção no quê? Quais são as linguagens de amor da sua ex? É, meu guerreiro, está pensando que é nas coxas? Não é não. Essas são as linguagens de amor da pessoa que você ama. Vamos falar assim que fica melhor. Por quê? Anota aí, olha que interessante. Palavras de afirmação, tempos de qualidade, toque físico, atos de serviço e presentes. Olha aí. Isso foi já categorizado que dentro da relação existem esses cinco momentos aqui. E cada momento disso é um perfil comportamental de cada um de nós. Por exemplo, palavras de afirmação é onde você começa e consegue valorizar. Você consegue reconhecer o que a pessoa faz de bom. Será que a sua ex ou o seu ex gosta desse tipo de contexto? Se gosta, é o momento que você usa a regra de platina. Você consegue ir para cima falando. Mas se ela não gosta, e se de repente ela gosta de tempos de qualidade? O que é tempos de qualidade? É o estreitamento da relação. Tempos de qualidade é quando você, meu guerreiro, minha sereia, se dedica um pouco mais à relação. Você está mais próximo. Você quer estar perto. Sabe aquela coisa? Você quer estar ali. Meu, você quer ajuda. Você quer que, pô, está aqui. O que você precisa fazer? Eu quero estar perto de você. Eu quero ver um filme contigo. Você está mais perto. Então, tempos de qualidade. O que ela gosta de fazer? Qual o perfil comportamental da sua pessoa? O outro ponto também é, aqui, toques físicos. Toques físicos, claramente, já está dito. São os abraços, né? São os carinhos que você faz no cabelo dela, quando ela está um pouco mais tensa. Ou quando ela está um pouco desarrumada. Você fala, peraí, deixa eu corrigir você, seu batom tirou. Ou você, sereia, chega lá e fala, não, peraí que você está mais bonito assim. É a mesma coisa. Toque físico. Atos de serviço. O que são atos de serviço? Aqui, muita gente roda. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Muita gente roda atos de serviço. Sabe por quê? Porque muitas vezes, guerreiro, e eu vou falar para os homens agora. O guerreiro chega em casa, ele encontra a casa limpa, perfeita, um brinco. Só que, de alguma forma, ela não fala muito com ele. Ela não fala, eu te amo. Ela não fala... Ela não consegue se entregar tanto. Para aquela mulher, limpar a casa, fazer uma boa comida, te entregar uma roupa limpa, são atos de serviço. Aquilo é uma prova de amor. Se você não entendeu isso, você perde. Porque é aí que você começa a capotar. Muitas vezes, você vai querer que ela tenha o quê? Palavras de afirmação. Mas isso é você, guerreiro. Não é ela. Entendeu o contexto? Cada um pensa de um jeito. Quando você entende qual o perfil comportamental da pessoa que está com você, você consegue dar a volta por cima no jogo. É quase aquela linha que nós dizemos na vida, assim. Uma ofensa. O que é uma ofensa? Uma ofensa é algo que alguém fala para você e você absorve. Você aceita. Se você aceitar, virou ofensa. Se você não aceitar, acabou. Não é nada. Deixou rolar. Entendeu o contexto? Você não vai se ofender com pequenas pessoas, com pessoas que você não quer. Tem guerra. Você escolhe suas guerras. Nesse caso aqui, nessa explicação que eu estou falando, é exatamente isso. Ela quer entregar as coisas para você. Quando você descobre que aquela mulher tem esse perfil comportamental de atos de serviço, ou aquele guerreiro também, que gosta de fazer algo parecido do tipo para a sua sereia, isso é prova de amor. E se você não entende isso, realmente você precisa aprender mais sobre relacionamento. Por quê? É aqui que você perde. Você não tem noção. Então, ela muitas vezes está te entregando com muito amor e você não notou ainda. Fica atento no jogo do relacionamento, hein? Por isso que eu estou aqui. É. E olha só, dica importante para você aí. Só uma parêntese aí, rapidinho. Tivemos grandes pedidos no tempo de Páscoa do Reconquiste, mas a promoção do rebote. Então, eu deixei o link aí para vocês aí, na mensagem. Só até amanhã. Dê graças ao Tiradentes, aí é o feriado de Tiradentes. Sei lá, agradeça a quem você quiser. Mas a gente refez isso. Mas eu só vou fazer isso de novo agora, não mais. Beleza? Então, não mande mensagem depois. Se vira, ou você conquista agora esse produto, ou você não pega mais. Reconquiste 5.0. Dentro tem o contato zero, né? E também de bônus. Como afastar o rebote. Tudo por um preço só. Aproveitem, comprou o Reconquiste, dentro vem o contato zero. E também como afastar o rebote. Só até amanhã, mano. Passou disso, deu meia-noite de amanhã, você esquece, hein? Você só chega com os preços cheios depois, tá? É ligado aí.